Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê as forças de defesa de Israel estão perdendo tantos veículos no conflito na faixa de Gaza. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Segundo uma reportagem publicada recentemente pelo jornal israelense Mariv, desde o início do atual conflito em Gaza, em outubro de 2023, as forças de defesa de Israel teriam perdido mais de 500 veículos blindados, desde pequenos veículos de transporte como o Hanvi, até grandes e poderosos blindados de combate como o Merkava. Mas por que Israel, famoso por ter poderosas e muito bem treinadas formações blindadas, está perdendo tantos veículos para um adversário militarmente tão inferior? E como isso poderá afetar outros possíveis conflitos no curto e médio prazo? Em termos de veículos blindados, os israelenses empregam uma ampla gama de veículos, começando pelo Hanvi, com diferentes níveis de blindagem, usado para o transporte pessoal e de pequenas cargas. O Storm, da AIL, foi projetado para o mesmo tipo de missão do Hanvi, mas o seu nível de blindagem é consideravelmente menor, muito semelhante ao Sand Cat, da Plazan, também de fabricação israelense. Para o transporte de pequenos contingentes, Israel conta com o Wolf e o David, um projeto britânico e israelense baseado no Land Rover, uma alternativa muito mais blindada e versátil do que o AIL Storm. Na área dos blindados de transporte de pessoal e de combate de infantaria, Israel opera o icônico M113, que apesar das suas muitas décadas de uso, ainda continua sendo eficiente para sua missão, que é a de transportar soldados por terreno difícil pela retaguarda das áreas de combate. Conta também com cerca de duas centenas do Ash Zaret, construído em cima do chassi do obsoleto T5455, um veículo que, nos tempos da Guerra Fria, Israel produziu as centenas, graças ao elevado número de blindados capturados dos árabes. Empregam mais de três centenas de veículos bem mais avançados e modernos, como o Namir, sobre lagartas, com mais de 63 toneladas, e uma capacidade para transportar até nove soldados totalmente armados. E o Eitan, sobre rodas, bem mais leve, com até 35 toneladas e com a mesma capacidade de transporte. E, finalmente, na área dos blindados de combate, Israel opera centenas de veículos Merkava, alguns ainda da versão Mark III, mas principalmente a versão Mark IV e Mark IVM. Alguns desses veículos, como o Namir, o Eitan e as versões mais modernas do Merkava, vêm equipados com defesas ativas, como é o caso do Iron Fist, feito para interceptar mísseis e granadas antes de atingirem a blindagem do veículo. Para essa missão, o Iron Fist conta com diversos hadares espalhados à volta da fuselagem, constantemente observando tudo em um ângulo de 360 graus. Quando um míssel ou granada antitanque é detectado se aproximando, pequenos projéteis são disparados, provocando a explosão da ameaça ainda no ar. Mas como é que veículos assim tão avançados, operados por militares tão experientes e bem treinados, estão sendo perdidos em quantidades tão elevadas? O principal culpado por isso é o terreno. A primeira fase do contra-ataque israelense contra o grupo Hamas envolveu o bombardeio e a destruição dos locais onde estavam escondidos, resultando na demolição parcial ou total de edifícios e em escombros espalhados por ruas, calçadas, becos e avenidas, criando as condições perfeitas para o estabelecimento de pontos defensivos improvisados em locais totalmente imprevisíveis. Basicamente, o Hamas passou a ser capaz de atirar contra as colunas blindadas israelenses, praticamente a queima-roupa, a partir de edifícios semi-destruídos e de escombros espalhados pelas ruas e praças, sem nos esquecermos também dos túneis. Quem acompanha as notícias de Gaza sabe que o Hamas construiu centenas de quilômetros de túneis, com os acessos escondidos desses túneis, atuando como pontos de ataque surpresa. Como esses ataques costumam ser realizados por meio de disparos de granadas RPG, os veículos equipados com Iron Fist costumam se sair bem. Mas outros veículos como o Hanve e o M113 são alvos fáceis e indefesos, com o impacto direto de uma granada anti-tanque podendo danificar ou até mesmo destruir totalmente o veículo, ferindo ou matando os seus ocupantes. Mas mesmo os veículos equipados com Iron Fist não estão totalmente protegidos, com Hamas espalhando minas e explosivos anti-tanque improvisados pelas ruas de Gaza, causando explosões que podem danificar gravemente os veículos, desativando as defesas ativas e permitindo ataque com granadas e mísseis anti-tanque. Todos esses elementos, em conjunto, estão resultando em elevadas perdas de veículos israelenses em Gaza, comprovando, mais uma vez, o quão difícil é coordenar ataques de veículos e blindados em áreas urbanas densas. Não há, obviamente, nenhuma confirmação oficial dessas baixas por parte do governo israelense. Mas, se os números avançados pelo jornal israelense forem verdadeiros, todas essas baixas podem ter afetado a capacidade operacional do exército israelense. É impossível saber exatamente o quanto afetou, mas é inegável que a perda de 500 veículos blindados é capaz de afetar qualquer força armada no mundo. Com isso, podendo ter um grande impacto em ações militares futuras, com destaque para a esperada campanha no sul do Líbano contra o Hezbollah. Quem acompanha o canal sabe que as tensões entre Israel e o grupo libanês Hezbollah está aumentando nos últimos anos, com muitas fontes israelenses prevendo que a única forma de impedir a continuação dos ataques do Hezbollah contra o norte de Israel é através da realização de uma invasão limitada do sul do Líbano para afastar aquele grupo da fronteira israelense. Mas, se os números fornecidos pelo jornal israelense forem mesmo reais, tantas perdas de veículos podem afetar a capacidade de Israel em realizar esse tipo de operação no Líbano, principalmente se levarmos em conta que, como referia em um vídeo recente aqui no canal, o Hezbollah é um grupo melhor armado e equipado do que o Hamas, principalmente com relação a armas anti-tanque. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por aí 21 잠 nuclear. O conhecimento é um monte do�ro das? Ouvebla é um monte de u soda? Pois sim pelawo? Siga-nos por lá e leve o conteúdo da página? Siga-nos por lá e Ludmundo!